Acabamos de falar dos deveres, um mandamento legal, um fazer. Agora vamos falar das proibições, uma negativa legal, um não fazer. E a gente começa com o artigo 242 dizendo o seguinte, ao funcionário é proibido, o inciso primeiro não está aqui porque foi revogado, retirar sem prévia permissão de autoridade competente qualquer documento ou objeto existente na repartição. Tranquilo, né? Precisa de autorização pra levar alguma coisa pra casa, por exemplo. Entreter-se durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço. Tranquilo, né? Parece muito tranquilo, mas a Vunesp já trouxe uma pergunta justamente a respeito desse inciso e ela fazia ali uma troca bem bobinha. Só que se você não tinha na ponta da língua como estava redigido o inciso, você podia cair nessa casca de banana. Tá bom? Então, muita atenção aqui nas proibições. Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada, tudo bem? Olha a exceção que anula toda a premissa anterior. Tratar de interesses particulares na repartição. Beleza. Promover, e também já caiu na sua prova esse aqui, promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição ou tornar-se solidário com elas. Pessoal, caiu, salvo engano, mais ou menos a seguinte assertiva. É permitido ao funcionário promover manifestações de apreço dentro da repartição. Você fala, claro. É claro que ele pode. Ele pode ter uma manifestação de apreço. Poxa, eu amo onde eu trabalho, vou fazer uma manifestação agradecendo tudo isso aqui. Na prática, não teria problema nenhum, né? Mas uma manifestação de apreço, ainda que seja uma causa inerente ali ao tribunal, tem um risco. Tem um risco porque a legislação não permite. Então, veja, é desapreço, isso é óbvio pra gente, mas é apreço também. Pegou? Pegou o pulo do gato? É pra isso que eu tô aqui. Pra te aproximar do pulo do gato. Leia a legislação, você sabe. Eu tô aqui pra trazer essas nuances. Beleza? Exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever lista de donativos dentro da repartição. Pessoal, é basicamente um homem que entra na repartição vendendo queijo, a senhora que entra vendendo doce. Isso acontece? Acontece em todos os fóruns. Tecnicamente, é vedado, é proibido, mas a gente sabe que na prática é outra. A vida é outra, mas entenda pela lei enquanto você faz a prova. Depois você vai querer comprar um docinho, comprar um queijo, aí é problema seu, eu vou ficar muito feliz que você vai ser servidor e vai poder ajudar essas outras pessoas também a ganharem a vida e você vai comer bem. Mas aqui a gente precisa falar da legislação. O que pode, o que não pode. O que não pode é isso. Beleza? Empregar material do serviço público em serviço particular. Claro, eu não vou poder usar um grampeador que tá ali, levar pra minha casa e usar lá, imprimir o TCC, o meu TCC, a minha monografia, eu vou imprimir na impressora do tribunal. É um absurdo. Não pode. E aí, o artigo 243 traz mais proibições. É proibido ainda ao funcionário fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo, por si ou como representante de outra. Então, se você é servidor, você precisa ter uma separação entre pessoa privada comerciante, empresário e servidor. Não dá pra casar as duas. A gente vai até ver uma exceção, mas casar, via de regra, não dá. Participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do Estado, sejam por estes subvencionadas ou que estejam diretamente relacionadas com as finalidades da repartição ou serviço em que esteja lotado. É basicamente um artigo de leite dizendo o seguinte. É proibido o conflito de interesses. Respeite a ética e moralidade do serviço público. Não dá pra confundir as coisas. Se você quer trabalhar na iniciativa privada e continuar comerciando com o governo, não dá pra virar servidor público estadual. Não casa. Tudo bem? É importante que o empresário que negocia com o governo ou que é subvencionado pelo governo se separe dessa função. Ou se ele tem uma empresa que presta o mesmo serviço da repartição dele. Não é o caso aqui do tribunal. Não tem uma empresa nesse sentido, mas a gente poderia trazer algum caso aqui de uma empresa de obras, uma empresa pública de obras ali, e você tem, fora disso, uma empresa privada de obras também. Então vocês, de certa forma, competem você trabalhando as duas. Veja o conflito ético. Requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto privilégios de invenção própria. Então, tecnicamente, você cede os seus direitos daquilo que você fizer ali no seu trabalho, com exceção das suas invenções próprias. Beleza? Exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresa, estabelecimento ou instituições que tenham relações com o governo em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. Basicamente é uma repetição, é uma mudança muito pequena, mas é para deixar muito claro que não pode. Aceitar, e esse aqui já caiu na sua prova, aceitar representação do Estado estrangeiro sem autorização do Presidente da República. Como veio na prova, é proibido aceitar representação de Estado estrangeiro. Ponto. Não, não, não. Tem uma exceção. Sem autorização do Presidente da República, que é proibido. Se eu tiver autorização, não é proibido. Entenderam? Isso caiu na sua prova e você precisa entender esse peguinha. Comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no inciso 2º dessa lei, podendo, em qualquer caso, ser acionista, cotista ou comandatário. Então, veja bem, a gente está dizendo agora de ter participação na sociedade do item 2, que é justamente o item que traz todas aquelas vedações de você gerenciar ou administrar uma empresa bancária, industrial, sociedade comercial que tenha alguma relação com o governo do Estado. Tudo bem? Então, se você for acionista, tiver uma parceria ali, talvez você pode passar. O importante é você entender que não dá para ser administrador da empresa. Não dá. Fora de cogitação ser o administrador de uma empresa que tem relação com o governo do Estado. Beleza? Incitar greves ou a elas aderir ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. Aqui, a gente pode até falar que já caiu em desuso, tá? Que não foi nem recepcionado. Mas está no texto da lei, você precisa decorar. Ah, mas Arthur, mas então quer dizer que é proibido greve? Calma lá. Você sabe que é permitido, é constitucionalmente assegurado o direito de greve. Então, decore para fins de prova. Beleza? Praticar a usura. Então, emprestar dinheiro a títulos de juros caríssimos, agiotagem. constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau e caiu já na sua prova. E vai cair de novo, eu tenho esse pressentimento. É proibido ser procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública enquanto você é servidor público do Tribunal de Justiça. Certo ou errado? Hum... Pessoal, qual que é a exceção? Quando se tratar de interesse de cônjuge, portanto, seu marido, sua mulher ou um parente de segundo grau. De até segundo grau. E a prova já trouxe, tirando essa questão aqui, exceto, tirando esse exceto, tá? E trouxe também parente de terceiro grau. Então, ela pode fazer essas diferenciações, por isso você precisa saber claramente o inciso nono. Receber estipêndios de firmas fornecedoras ou entidades fiscalizadas no país ou no estrangeiro, mesmo quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza. Em síntese, receber presente de outra empresa. Isso você não pode receber. Receber um vinho, um belo vinho, aí você vê qual que é o preço do vinho? R$ 899,00. Que vinho é esse? Não pode. Porque a gente subentende que pode haver uma predileção, a gente sabe que é tudo papo furado, que na prática, muitas vezes, recebem-se incestas de presente em dia de aniversário, um bolinho, um servidor leva um bolinho, uma parte leva um bolinho, um advogado. Isso não muda o trabalho de ninguém. Porque a gente luta muito para chegar no serviço público, né? Mas receber os estipêndios de firma fornecedora e entidade fiscalizada no país é proibido. Combinado? Valer-se de sua qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções ou para lograr direto ou indiretamente qualquer proveito. Então, se você se aproveitar do cargo, da sua posição, vai ter reprimenda. Fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. A gente já entendeu que é a mesma questão da greve. Ah, não pode sindicato? Claro que pode. Mas isso aqui é o texto que você tem que decorar para a sua prova e pode cair. E aí eu trago aqui uma exceção muito importante. Parágrafo único. não está compreendida na proibição dos itens 2 e 4 e eu trago aqui embaixo o 2 e o 4 participar da gerência ou administração e comerciar ou ter parte em sociedade comercial. A participação do funcionário público em sociedades que o Estado seja acionista bem assim na direção de gerência de cooperativa e associação de classe ou como seu sócio. O que isso quer dizer em síntese? que você pode sim fazer parte eventualmente até de uma administração de alguma empresa desde que seja uma empresa do próprio Estado. Tudo bem? Você está ali enquanto até é servidor cedido. Você está ali prestando dois serviços. Não é privado. É público. Beleza? E temos aqui o 243A que diz o seguinte o disposto no artigo 243 inciso 4 dessa lei não se aplica ao funcionário de órgão ou entidade concedente de estágio que atuar como professor orientador. Ponto muito importante porque é nova redação. Isso aqui não tinha na época da minha prova. O funcionário de que trata o caput desse artigo deverá evitar qualquer conflito de interesses e estará sujeito inclusive a deveres de comunicar ao superior hierárquico qualquer circunstância suspeição ou fato impeditivo de sua participação em decisão a ser tomada no âmbito da unidade administrativa. Abster-se de atuar nos processos ou procedimentos ou que verem interesse da instituição de ensino. O que isso aqui basicamente está querendo dizer pessoal? Que quando a gente for analisar a relação entre estagiário e professor orientador a gente precisa ter uma atenção redobrada no que diz respeito a suspeição pode haver um conflito de interesses. Tudo bem? E é vedado ao funcionário trabalhar sob ordens imediatas e esse aqui já caiu na sua prova e vai cair de novo de parentes até segundo grau salvo quando se tratar de cargo função ali de confiança e livre escolha não podendo exceder a dois o número de auxiliares nessas condições. Ai pessoal isso aqui é nepotismo não é? Calma lá o que você precisa memorizar para a sua prova é que é proibido o funcionário trabalhar sob uma hierarquia de um parente salvo quando for um cargo de livre nomeação e exoneração que eu posso colocar que eu posso tirar livre escolha não podendo exceder a dois o número de auxiliares nessas condições. Tudo bem? Tranquilo inteligível a gente volta já já aqui no Trilhante.